E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vamos então a mais um desses vídeos informais comigo, trocando uma ideia com vocês a respeito da vida na física. No caso, como eu já falei nos dois últimos vídeos, essa série de vídeos, Vida na Física, é uma série que eu faço para o clube de membros. Porém, nessa semana e na semana passada, eu estou colocando esses vídeos publicamente no canal, porque eu estou participando da Loop Conference, que é a Conferência Internacional de Gravitação Quântica de Laços, que é o tópico que eu trabalho no doutorado. Como muita gente me manda, seja nos comentários, seja diretamente, perguntas, dúvidas, quanto à participação de eventos no contexto acadêmico, seja no mestrado, no doutorado, eu achei conveniente colocar esses vídeos aqui, nessas duas semanas públicos, para a gente poder trocar uma ideia, para poder compartilhar um pouco da experiência, e também para poder responder possíveis dúvidas que vocês podem me mandar aqui nos comentários, porque, enfim, dependendo da dúvida que vocês tiverem, eu vou fazer um desses vídeos aqui, durante essas duas semanas, respondendo a dúvida. Então, se você tem alguma dúvida quanto a essa questão de participação, coloca aqui nos comentários. Eu já respondi a respeito de como faço para poder participar, saber desses eventos, e também de ter financiamento no último vídeo. Então, se você tem essa pergunta, não precisa colocar aqui, só ir no último vídeo, mas pode fazer qualquer outro tipo de pergunta, que aí eu vou, enfim, selecionando algumas eventualmente, para poder responder. Mas, bom, antes de começar falando de fato, só um comentário. Estou usando um microfone novo que eu comprei aqui, microfone de lapela. Então, coloca aqui nos comentários, por favor, se o áudio melhorou para você. Para mim, melhorou, mas me respondam vocês. Mas, bom, essa semana, de fato, é a semana que começou a conferência. Porque, como eu comentei nos últimos vídeos, o evento aqui são duas semanas. A primeira semana, que foi semana passada, foi uma escola de verão, em que foram ministrados alguns minicursos, no caso de curta duração, claro, foram vários em uma semana, para poder falar dos assuntos de gravitação quântica de laços, para dar uma base, no caso, para a conferência. Então, eles tinham realmente um objetivo didático. Não eram passados, de fato, tópicos de... Assim, ok, eventualmente colocavam algum tópico, algum resultado da pesquisa, de quem estava passando, mas o objetivo não era ficar mostrando o resultado de pesquisa. Era mostrar a construção das coisas. E, por isso, que eu até também não compartilhei tanto mais coisa. Eu cheguei a falar com vocês quais foram os cursos, que foram passados, qual era a ideia. E, depois, não falei mais sobre a semana, de fato, sobre os cursos. Teve gente que me perguntou, pediu para eu falar um pouco mais a fundo de alguns dos tópicos que foram passados, como, por exemplo, o tópico que o Rovelli ministrou, que foi de transição buraco negro e buraco branco. Mas, aí, eu prefiro fazer um vídeo separado no canal. Eu acho que não cabe muito ficar fazendo esse vídeo explicando cada um dos tópicos nos vídeos desse formato. A ideia desse aqui é ser mais um bate-papo, compartilhando um pouco a experiência. Mas, claro, eventualmente eu posso falar de um tópico ou de outro, mas de forma mais rápida. Mas, enfim, eu ainda acho que seria melhor depois fazer um vídeo futuro. Mas, enfim, semana passada, encerrada, foi, no caso, a semana dos cursos. Essa semana realmente começou a conferência. Como é que está sendo a organização da conferência? A conferência, grosso modo, está sendo dividida. Parte da manhã, parte da tarde. A parte da manhã são as partes que são colocadas como sessões no plenário. E, aí, no caso, são sessões um pouco mais longas sobre diversos tópicos. Aí, por exemplo, no de hoje, os dois tópicos que foram falados, no caso, quatro tópicos em dois blocos de dois, foram, no caso, falando um pouco sobre algumas coisas relacionadas à gravitação quântica de laços canônica. Depois, sobre o espaço de Hilbert, no caso, da gravitação quântica em espaço de De Sitter. E, depois, tiveram outras duas falando sobre métodos numéricos, que são, no caso, métodos que envolvem pontos críticos complexos no contexto de laços. E um outro que mostra como é que faz para poder usar um pacote, que é o SL2C from Next, que é um pacote que você pode usar para poder calcular algumas das amplitudes de transição. Mas, enfim, foram partes numéricas. Então, 40 minutos, mais ou menos, 45, no auditório, geral, são tópicos gerais. Enfim, mais expositivos, de fato. E, depois, aí teve a pausa para o almoço, e, depois, volta com a parte que eles chamam de paralelo. Aí, no caso, paralelo A e paralelo B. É impossível você ver todas as apresentações. Na parte da tarde, é a parte que, realmente, os professores, alunos e tudo, que querem apresentar os projetos de pesquisa, o que estão fazendo, que eles vão ter um tempo ali de 15 minutos para poder apresentar, de fato, os seus trabalhos. Então, é bem rápido, inclusive, né? 15 minutos é bem rápido. E, no caso, é impossível você ver todas, porque eles colocam apresentações simultâneas. Você tem que escolher qual sala que você vai. Tem duas salas, separadas por temas, e aí você vai no tema que mais te agrada. Então, por exemplo, hoje à tarde, tiveram duas paralelas, que foi dois blocos de paralela, separados por um coffee break. O primeiro bloco foi, a primeira paralela foi de gravitação na formulação canônica, e a outra paralela foi na formulação covariante. Eu trabalho na parte covariante. Eu estou vendo só agora, para vocês terem uma noção, da parte canônica. Eu não cheguei a estudar a parte canônica, que foi a parte que historicamente surgiu primeiro. Então, eu, obviamente, fui ver os trabalhos relacionados à parte covariante, com a descrição covariante da gravitação quântica de laços, que é a descrição que eu trabalhei, que eu trabalho, no caso. E aí, no caso, enfim, foi passado um punhado de tópicos, cada um fala sobre o que é que trabalha. Alguns tópicos são mais entendíveis, outros são menos entendíveis. Às vezes, o estudante, principalmente, que vê o pessoal indo nos congressos e tudo, às vezes ele tem a falsa impressão de que sempre que uma pessoa vai num congresso, ou vai numa conferência dessa, ela vai entender tudo. Isso não existe. O máximo que pode acontecer é, tipo assim, beleza, você entendeu uma linha de raciocínio geral, mas é muito difícil você genuinamente entender tudo. Por quê? Porque o pessoal está apresentando a pesquisa deles. Você tem que pensar o quê? Pesquisa. Você está trabalhando ali, mais próximo na fronteira. Então, você está produzindo conhecimento novo. Evidentemente, se o que você está produzindo fosse algo super entendido, pô, não seria você que está produzindo. Seria um punhado de gente que já teria sido produzido. Então, são tópicos que, obviamente, eles são mais resumidos e tudo. Às vezes, é muito rápido. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é aquele trem. O inglês não é a minha primeira língua. Eu entendo o inglês, beleza? Entendo. Mas você imagina se, às vezes, apresentações em português, no Brasil, às vezes a pessoa precisa apresentar rápido, ela fala muito rápido. Até eu, aqui nos vídeos, falo muito rápido. Às vezes, é difícil você entender quando a pessoa está falando em português, falando muito rápido. Imagina em inglês, sendo que a pessoa não fala inglês com primeira língua. Tem muita gente aqui que é italiano, tem muita gente aqui que é chinês, certo? Tem gente que... Enfim, tem gente de tudo quanto é lugar, com sotaques muito diferentes. E tem gente com sotaque muito forte. Imagina uma pessoa com sotaque forte, falando de um tema extremamente técnico e muito rápido, porque tem que passar tudo no tempo. Às vezes, é difícil pegar. Acontece. E esses também, essas apresentações, são daquelas que se você dizia por 30 segundos, já era. É muito difícil você voltar, porque você perde muito a linha de raciocínio e a coisa é muito condensada. Então, é complicado. Então, eu preciso de bastante atenção. E pra mim, que tem déficit de atenção, é complicado. Mas, enfim, mas é legal também pra você ter mais ou menos uma ideia dos tópicos gerais que estão sendo trabalhados. Mesmo que você não entenda tudo perfeitamente, é muito legal pra você ter uma ideia de qual que é o pé da pesquisa hoje em dia. Então, por exemplo, falaram na parte de status coerente, falaram na parte de cálculo de amplitude de transição, falaram de buracos negros, falaram de, enfim, tem um punhado de coisa, e aí a gente vai vendo pra ter mais ou menos uma ideia dos assuntos que estão sendo passados, enfim, que estão sendo estudados, como é que está o andamento da coisa, ver novos resultados, isso é muito legal. E também dar novas ideias pra pesquisa, porque, claro, eu tenho, por exemplo, no doutorado eu tenho meu projeto. Tiveram alguns seminários que colocaram alguns assuntos relacionados com o que eu mexo também. E isso pode ajudar a florescer novas ideias, enfim, com novos projetos e tudo. É bom pra você manter um contato, eventualmente consegue alguma colaboração, é interessante por conta disso. Mas então teve essa primeira parte, enfim, da parte da tarde, que foi antes do coffee break, que teve, então, descrição canônica e descrição covariante. Aí teve o coffee break, e depois a divisão dos dois paralelos foi buracos negros e a parte covariante, no caso de grafitação quântica de laço. Aí o que eu pensei? Bom, eu mexo com a parte covariante, eu não mexo com buracos negros em laços. Então, vou começar vendo a parte covariante. E aí, só que depois de um tempo eu falei, poxa, mas, vou ver um pedacinho da de buraco negro também, mas aí eu fui pra de buraco negro e aí pra mim foi um tiro do pé, porque os resultados de buracos negros que o pessoal tava mostrando foi relacionado com a descrição canônica. e assim, é a mesma teoria, gravitação quântica de laços, sendo a canônica, sendo a covariante. Mesmo espaço de fase, tudo, enfim, é a mesma teoria, só que a forma de você construir a descrição é muito diferente, muito diferente. Então, tipo assim, tinha muito detalhe ali que realmente pra mim era, passou completamente percebido. Mas, mas claro, né, é bom pra você ter mais ou menos uma ideia geral do que é que tá sendo passado. Aí no caso, né, a programação dos próximos dias, mesma ideia, tem a parte da manhã, tem a parte da tarde, parte da manhã com quatro plenários, né, que são aquelas mais gerais, aqueles mais gerais e tudo, e a parte da tarde com a parte de pesquisa. No caso, os paralelos que vão ter amanhã, terça-feira, eu tô gravando o vídeo no dia 6 de maio, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, dia 7. Os dois, os dois paralelos, né, os paralelos que vão ter na parte da tarde vai ser, primeiro bloco, buracos negros e cosmologia, e eu vou dar uma olhada no de cosmologia, porque meu orientador vai estar apresentando, eu queria ver o meu orientador apresentar, né, e é capaz de acabar vendo uma, pelo visto, nessa parte de buracos negros, também deve ter alguma coisa de covariante, então também queria ver. Então eu devo ver o meu orientador apresentar e depois eu vou pra parte de buracos negros. E aí na parte da tarde vai ter de novo cosmologia e buracos negros. Aí dá pra poder, né, enfim, dar uma olhada nos trabalhos, ver qual que agrada mais e você escolhe. quarta-feira vai ter a tarde livre, vai ter a Loop World Cup, né, que faz parte aqui do evento, eles fazem uma copinha, né, futebol mesmo, pra jogar, a gente vai pra um campinho de futebol, né, e enfim, tem lá, só que eu não sei se eu vou acabar jogando ou não, mas enfim, aí depois, na quinta-feira, vai ter um plenário à tarde também, e depois, né, os paralelos, e aí à noite, o Rovelli, ele tá lançando um livro de divulgação científica sobre buracos brancos, e vai ter o lançamento do livro com uma palestra pública em Boca Raton, que é a cidade de cima, na universidade daqui, só que no campo de lá. E aí eu vou lá ver também, né, vou dar uma olhada, então vai ter essa parte à noite, eu posso lá depois até compartilhar com vocês mais ou menos como é que foi, e aí na sexta-feira, que é o último dia, a mesma coisa, plenário de manhã, e à tarde vai ter, ali no caso, os paralelos, e depois, enfim, o plenário final, que é pra realmente encerrar, e é isso. Mas enfim, eu vou compartilhando com vocês algumas coisas, façam perguntas, por favor, pra eu poder responder. Qualquer dúvida que vocês tenham, porque a ideia dessa série de vídeos é trocar uma ideia, agora, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, beleza, aí tranquilo, aí fica só eu falando, mas caso vocês tenham, aproveitem, pra eu trocar uma ideia. E aí, só pra poder encerrar, é uma coisa que eu fui fazendo hoje, o que que é? Eu comprei esse livro aqui, né, que era um livro que eu queria bastante ter, que são os primeiros 30 anos, e um dos editores é quem? O Azteca, a Baia Azteca. Aí, o que que eu fiz? Primeira coisa, peguei um autógrafozinho com ele, é óbvio, tô aqui, eu vou aproveitar. E além disso, esse livro daqui é livro colaborativo, cada capítulo é uma pessoa diferente que escreveu. Então, por exemplo, o primeiro capítulo, olha só, quem escreveu foi a Cristina Giesel, aí, eu que não sou besta, fui lá na Cristina Giesel, falei assim, ô, você rola de me passar um autógrafo? E aqui, aí o capítulo dela, ela assinou. Aí, mesma coisa, tem um outro capítulo que foi o Eugênio Bianchi, aí eu cheguei pra ele, pedi pra ele assinar também, aí tá aqui, aí o Bianchi foi também e assinou, Eugênio Bianchi, e por aí vai. Aí tem outros que estão aqui, no caso, eu ainda consigo, né, assinatura de mais três, se não me engano, que ainda estão aqui no evento, exatamente de mais três. E aí dá pra pelo menos, né, enfim, fazer uma graça aqui com o livro, né, enfim, com um autógrafo dos autores. Mas é isso, gente, eu não vou alongar muito o vídeo, porque a ideia desses vídeos, né, é ser uma, enfim, trocar uma ideia sem demorar, né, quilômetros de vídeo. Mas é isso, qualquer dúvida, comente aqui, né, enfim, é pra gente trocar uma ideia, aproveite, né, também porque eu, enfim, eu tinha dúvidas também quando eu tava na época da graduação, imagino que muitos vão ter também, e gostaria que alguém tivesse me respondido algumas dúvidas, hoje eu consigo responder pra quem perguntar. Mas é isso então, minha gente, vou atualizando vocês de pouco em pouco, e é isso. Um abração pra vocês, nos vemos no próximo vídeo.